eita que riqueza aqui do primo véi aqui ó coisa linda viu e aí primo diga oi exato e maravilhoso olha é isso olha essa é a riqueza olha eita aí o que deixa ela ela para ficar assim verdinha é o adubo é o patiamone sim que deixa ela verdinha né é só fruta boba só fruta se vocês tivessem preparado uma rocinha dessa aqui não é não é só um canal para você oito mil frutas meu amigo dava para trabalhar umas três semanas e aí e aí